Então, somos a mesma filha, Eduardo, Eduardo, o teu futuro, Eduardo, você está em Nova York agora? Ontem à noite, chegou hoje, canta amanhã em New Jersey e canta num festival de rock e punk na semana que vem em Los Angeles e volta. Aqui em Los Angeles, duas semanas e no máximo ele está de volta. O prefeito queria continuar na disposição dele. Prefeito, o que nós estamos reunindo aqui é que nós queremos encontrar uma solução para que o José Celso fique contente para o Teatro de Sina e para que eu possa fazer alguma coisa, mas aquele terreno que não foi de graça para mim, foi isso. Eu tive que pagar cada um deles que saiu de lá e hoje esse dinheiro, embora eu sendo homem rico, evidentemente, imagina que não é um dinheiro para me jogar fora, nem para dar até os filhos a quem quer que seja. Não, você não iria nunca jogar fora. Não, eu digo, mas então nós precisamos resolver isso, José Celso. Você propôs a droga por um terreno... Não, eu não prometo que você propôs, mas não importa. Não, você que não foi. Não, não queria que não importe, tá bom. Mas o problema é o seguinte, o problema é assim, nós precisamos resolver o caso do terreno. Quer dizer, se ele não for mais mesmo, aliás, hoje, se você me mandar construir alguma coisa no terreno, não é com a mesma facilidade que eu poderia ter construído há anos atrás. Agora é mais difícil, agora, enfim, agora não é tão fácil. Por isso que você vê que todas as vezes que você me pediu para poder ocupar o terreno, eu permiti... Não, eu não tenho... Não, eu tenho orgulho dessa contenda, porque é uma coisa histórica, que me inspirou demais. Você não sabe, mas você foi minha muito inspiradora depois que eu voltei em todas as peças que eu disse. Ok, o que nós precisamos é só resolver o que vai acontecer no terreno. Quer dizer, o Hérgio, o meu secretário, o meu sobrinho, o Guilherme, ele deu uma boa ideia. A gente coloca lá a trogalândia, que é o... Cacolândia. 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 E o trogalo, que vai se destacar no dia... A gente cede a área para a Cacolândia. Então, tem que dar um beijo, fazer o que lá? Não. Não, não tem ideia. Não, eu sei. Não, eu sei. É, se eu me enxergo. Mas era importante vocês conhecerem o nosso projeto. Olha lá. E a partir dele, a gente chegar às discussões. Eu já estou sabendo da sua proposta. Que é uma que eu vi durante todo o tempo, não é? Eu dividi o terreno. Mas, inclusive, chegou um determinado. Logo que o Teatro São Paulo, que é meu fã, em 2010, o Silvio propôs a troca. E até fez um comodato conosco. Nós botamos tendas lá, fizemos quatro peças. Eu dizia que os bacantes, o banquete, o batão. Enfim, quatro peças lá. Nós abrimos um beco que tinha de saída. E passamos, inclusive, a seca, a frequentar lá. O público semeando lá. Cuidado com o braço. É meu braço muito vazio. Você acha que alguém vai dar para você um terreno? Não vai dar para mim. Não estou pedindo. Você acha que alguém vai dar? Não vai. Não, eu sei que vai. Eu queiro. Mas como ninguém vai dar para você um terreno, nem um terreninho, tem que decidir o que vai fazer com aquele terreno. Vai deixar que voltar? Não, não. Não, eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. Eu quero também escutar o seguinte. o pessoal da estrutura da Secretaria do Planejamento, do Ministério do Planejamento aqui em São Paulo, não o titular, o próprio pessoal de carreira, eles assumiram esse compromisso. Eles têm 90 terrenos aqui em São Paulo para você trocar pelo que você quiser. Eu sei, se você acontece, está bom. Mas o que você vai fazer com o terreno? Não, nós vamos fazer isso. É, aí você vai, está bom. Se o terreno fosse teu, o que você iria fazer? Anhangá, Anhangá, Anhangábaú, esperava você dar felicidade. Mas o que você vai fazer lá? Ela vai dizer. Você está muito ansioso. Eu quero saber, pode ser um bom. Mas não, mas você vai ser. Ela prepara, prepara o teu coração. Tem que aqui, os copos e a boca secreta. Será que eu posso ir aqui? Ah, tem que aqui. Quantos vai, por favor? Alguém, se consegue? Se consegue? Deixa eu mostrar isso para a gente. Tá. Silvio. Vai falar. Quando a Alina começou a rascunhar o desenho do teatro, ela já pensava ocupar o terreno, que é propriedade legal sua. Sim, quer dizer, você... Como o que ela chamava de teatro de estádio, que é um teatro inspirado no Oswald de Andrade. Um teatro para a multidão. Magra, pública, com um caráter cívico. Então, o teatro de cima, ele pegava a rua Jaceguá e passava pela rua que hoje a gente chama de rua Lenda Bate, que é no interior do teatro, e desembocava no fundo do terreno. O primeiro rascunho era esse. E esse é o projeto da Lina? Que ela pegava a inclinação natural do terreno. Exatamente. Aqui é a rua Abolição, a Jaceguá e a Santa Amara. Então, hoje a gente entende que o projeto que está tombado pelo Condefat, pelo Compresco, não está concluído. Porque ali foi o último projeto da vida dela. Ela morreu e não conseguiu ver a inauguração do teatro. Sim, mas é isso que você escreveu. Não, não, não. Essa é uma etapa. Foi o primeiro esboço. O esboço final. Você quer fazer o que no teatro? Então, pode mostrar aqui. A gente troca aquelas horas que tem aqui em todo o mar. Isso aí o dólar, espera aí. É o dólar muito importante. Aquela... Ixi! Que fracasso. Não foi. Então, graças. Só precisa... Um pano. Um pano. Um pano. Graças. Amor. Então, graças. Eu sou